Sr. Presidente, cumprimentar os colegas e naturalmente um cumprimento muito especial à Sra. Ministra. Sra. Ministra, registei algumas das suas intervenções, em primeiro lugar a sua disponibilidade e, como disse, as suas boas intenções, mas também registei que acrescentou logo a seguir que poderá haver alguma ingenuidade, eu espero que a ingenuidade não vença as intenções boas que a Sra. Ministra diz que as tem. Eu queria lhe trazer aqui uma questão, tendo em conta que a Sra. Ministra também avançou, que no Conselho de Ministros releva questões que podem não ser suas, mas que têm a ver também com o seu Governo, aos seus colegas. E é precisamente sobre a coesão territorial, que é o nome do seu Ministério, que eu lhe queria trazer aqui uma questão. Eu sou eleito deputado pelo Partido Social Democrata da Madeira. E, como sabe, nós temos uma questão muito importante, que é a questão da coesão territorial, que tem a ver com a mobilidade, seja a mobilidade tecnológica, a mobilidade aérea e a mobilidade marítima. O seu Governo, o Governo do Partido Socialista, faz questão de esquecer tanto a mobilidade tecnológica, a aérea marítima com a madeira. Faz promessas, mas não a cumpre. Aquilo que eu lhe pedia, Sra. Ministra, com toda a consideração que lhe tenho, apesar de não acontecer, é que junto dos seus colegas, que também têm esta área da coesão nacional, os sensibilize para que, de uma vez por todas, olhem para a região autónoma da Madeira como fazendo parte do todo nacional. E que respeitem a Constituição, quando a Constituição é muito clara, quando defende o princípio da continuidade territorial. E o princípio da continuidade territorial a facilitar a circulação interna no país. A circulação entre a região autónoma da Madeira e o continente faz-se ou por barco ou por avião. É por isso que aquilo que eu lhe sensibilizo, Sra. Ministra, e já que tem essa disponibilidade de levar recados aos seus colegas, e vou usar essa sua disponibilidade, sensibilizo-os para esta questão da continuidade territorial com a região autónoma da Madeira. Muito obrigado, Sra. Presidente.